E mais uma vez nós estamos aqui na DIC de Criciúma para falar sobre duas investigações finalizadas a comando do delegado Yuri Micheluzzi, uma a respeito de um roubo de veículo que aconteceu em Isara que resultou em um atropelamento com morte aqui em Criciúma e outro caso que aconteceu na Mina do Mato aqui em Criciúma também. Delegado Yuri, obrigada por conversar com a gente e como que se iniciaram essas investigações? Boa tarde, então duas investigações distintas, também tiveram agora um desfecho positivo na investigação, esses dois casos envolvendo roubo, um deles que envolveu uma morte de um pedestre que aconteceu na fuga dos assaltantes, teve início o roubo em Isara, houve um roubo de um taxista, então é uma dupla, fez esse taxista como refém por um tempo, rodou por algum trecho da cidade de Isara resolveram abandonar o refém e seguiram com o veículo para Criciúma, a polícia militar foi acionada em rondas, acabou localizando esse veículo aqui próximo ao centro de Criciúma determinou parado dessa dupla com o carro já subtraído, eles não obedeceram e prenderam fuga em alta velocidade. Foi iniciado o acompanhamento, mas infelizmente durante essa fuga deles, os autores mesmo, com o carro roubado, acabaram atropelando o pedestre que não resistiu, veio ao óbito. A seguir, a polícia militar fez ainda a captura de um deles que foi preso em flagrante e o outro conseguiu fugir. Então teve uma investigação para identificar esse segundo participante, a DIC, que fez um inquérito e conseguiu levantar a autoria, foi pedida prisão preventiva e agora, após algumas diligências, esse autor acabou optando por se apresentar aqui na DIC e foi cumprido o mandado de prisão preventiva dele, encaminhado ao presídio de Santo Augusto. O segundo caso envolve um roubo de veículo na Mina do Mato, também uma dupla cometeu esse roubo armado, o veículo foi recuperado, a investigação acabou identificando um dos autores, também houve representação pela prisão preventiva desse homem que acabou sendo cumprido agora recentemente pela polícia militar em Rondas, no bairro Boa Vista. Então dois casos aí de roubos recentes na cidade de Criciúma que tiveram desfecho positivo com a identificação dos autores. Sobre o caso do veículo que foi roubado em Isara, do caso do taxista, aquela dupla já tinha passagem pela polícia, eles moravam aqui em Criciúma, tem essas informações? A informação é que tinha algum histórico policial não relacionado a roubo, mas também foi apurado que essa mesma dupla, dois dias antes em Criciúma, já tinha realizado uma tentativa de roubo nas imitações aqui da parte central e acabaram também sendo indiciados nesse mesmo inquérito. Foram indiciados por uma tentativa de roubo em Criciúma e pelo evento do roubo em Isara junto com a morte do pedestre. Então agora essas três situações para eles responderem, o Ministério Público acabou oferecendo a denúncia pelos roubos e também pelo homicídio doloso contra esse pedestre.